Salve, salve, meus consagrados! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos abrir mais um baú do Rick pra contar a história de uma das mais belas vozes da música mundial. Hoje, no Baú do Rick, vamos contar a história de Dolores O'Riordan e sua morte precoce com apenas 46 anos de idade. A vocalista do Cranberries, Dolores O'Riordan, morreu aos 46 anos. O corpo da cantora foi encontrado em Londres, onde a banda participaria de uma gravação. De acordo com a TV estatal da Irlanda, as causas da morte ainda não foram esclarecidas. Antes de mais nada, já vou pedir aquele esqueminha. Deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, vem pra cá. Toda segunda-feira, 18 horas, vídeo de nostalgia pra você. Bora viajar no tempo? Vamos curtir Dolores? Roda a vinheta! A nossa história começa na Irlanda, no início dos anos 70. A cidade de Limerick, cidade que se localiza na região centro-oeste da Irlanda, no dia 6 de setembro de 1971, nascia a pequena Dolores Mary Ellen O'Riordan. Dolores nasceu de uma família muito simples, sendo a filha mais nova entre sete irmãos. O seu pai era agricultor, mas devido a um acidente de trabalho, ele só pôde trabalhar até o final dos anos 60. Com o problema de saúde e aposentadoria forçada de seu pai, a mãe de Dolores precisou trabalhar muito pra sustentar aquela casa. E ela vendia material escolar de porta em porta. E uma coisa importante, a sua mãe nunca, mas nunca perdia a fé. Ela tinha certeza que coisas boas iriam acontecer e abençoar a sua família. Ela tinha fé também porque ia sempre na missa. Dolores nasceu num berço católico. E foi na igreja católica que Dolores, aos 5 anos, começou a cantar e ter aulas de piano. Além de cantar na igreja, Dolores teve aulas de canto particular, aprendendo técnicas do canto gregoriano clássico e música folclórica irlandesa. Um fato muito triste aconteceu com Dolores, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. A história foi confessada pela própria Dolores, na revista Life, no ano de 2013. Dolores relatou que com 8 anos de idade, ela foi abusada sexualmente por um amigo muito próximo da sua família. Na entrevista, Dolores contou que esse abuso começou quando ela tinha 8 anos. E foi até os 12 anos de idade, por essa pessoa que se julgava a confiança da sua família. E esses abusos sexuais só terminou porque esse cara mudou de cidade. Naquela época, a jovem Dolores se odiava por ter vivido essa situação. Ela chegava até se culpar por isso, mas na verdade, ela era apenas uma vítima dessa monstruosidade humana. E foi devido a esse trauma infantil que Dolores começou a apresentar problemas como depressão, anorexia e pensamentos suicidas. Mas Dolores encontrou na música uma grande terapia para continuar a sua vida. Além de se dedicar a cantar, ainda na adolescência, Dolores começou a compor suas primeiras canções. A jovem adolescente Dolores era uma jovem fechada e reclusa no seu mundo de músicas e composições. Ela não curtia sair para lugar nenhum. O único passeio que ela gostava é ir na missa junto com a sua família para cantar na igreja. Dolores tinha um sonho. O sonho era cursar uma faculdade de música. Aliás, nessa faculdade, ela era uma aluna bem dedicada. E foi na faculdade que ela começou a ter a ideia de ter uma banda para expor e mostrar as suas composições. Em 1989, dois irmãos, Noel e Michael Hogan, criaram uma banda chamada The Cranberry So Us. Dolores soube que ia rolar um teste para essa banda. E mesmo ela sendo uma garota muito tímida, ela foi lá tentar a vaga. No teste, Dolores chegou assim, de cabeça baixa, sem conversar com quase ninguém. Ela sentou próximo a um piano e começou a tocar uma de suas composições. E sabe qual era a composição que ela quis mostrar para essa banda nova que ela tinha criado e ela começou a tocar no piano? Era a canção Linger. Os caras da banda ficaram maravilhados. Com a voz, a letra daquela jovem tímida e no ato, já convidar, pode entrar para a banda. Foi aí então que a banda se tornou apenas The Cranberries. The Cranberries lançou um CD demo não comercial. A música Linger estampava essa demo. E a música então começou a chamar a atenção, mesmo eles sendo meros desconhecidos. E por chamar a atenção, eles foram convidados a participar do seu primeiro programa na televisão. E a tímida Dolores, olhando para o público, percebeu que estava no caminho certo da música. The Cranberries começou a fazer os seus primeiros shows. E os primeiros problemas em Dolores começou a aparecer. Pequenos bloqueios da sua mente começou a atenuar naquele momento. Nesses primeiros shows, Dolores começou a ter crises de pânico antes de subir ao palco. E na poucas vezes que conseguiu encarar o público, ela começou a cantar de costas para a galera. Mas aos poucos, Dolores foi se acostumando com a ideia. E o palco virou praticamente a sua primeira casa. E graças a Deus, Dolores conseguiu superar esse seu primeiro trauma. Em 1º de março de 1993, The Cranberries lança seu primeiro álbum pela Island Records. O álbum se chama Everybody You See Is Doing. Nessa época, Dolores já estava com 21 anos de idade. E foi nesse primeiro álbum que veio dois grandes hits do The Cranberries. Era a canção Linger, que como eu disse para você, primeiro tinha sido soltado como demo. Agora sim, entrou no seu disco oficial. E a outra canção era Dreamings. E você aí, percebeu que nesse vídeo que passou, a Dolores adotou um visual totalmente diferente? Pois é, foi nessa época que Dolores adotou o seu estilo cabelo curtinho que virou sua marca registrada. Mas esse estouro e esse grande sucesso, infelizmente, mexeu com a cabeça da Dolores novamente. Ela começou a ter crises de aneroxia, por se achar muito magra vendo seus vídeos. Na sequência, The Cranberries lançou seu segundo álbum. O ano era de 1994. Esse álbum se chamava No Need To Work e foi o álbum mais vendido da banda. Ele já vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo todo. E nesse álbum destacamos a música Zumbi, que fez sucesso no mundo todo. De novo, a mesma coisa. E foi no ano de 1994 que Dolores conheceu seu primeiro marido. Era o empresário musical Dom Burton. Dom Burton era empresário musical da banda Duran Duran naquela época. A banda Duran Duran saiu em turnê junto com The Cranberries naquela época. E foi ali, nos bastidores dessa turnê, que rolou a grande química e o amor. Em julho de 1994, Dom Burton e Dolores se casaram. Eles tiveram três filhos juntos. O seu primeiro filho chama Taylor e nasceu em 1997. O segundo, Molly, e nasceu em 2001. E o terceiro se chama Dakota e nasceu no ano de 2005. Em 29 de abril de 1996, The Cranberries lança seu terceiro álbum. E nesse álbum se destacou mais uma grande canção, The Cranberries. Nessa época, The Cranberries estavam fazendo muitos shows. E Dolores começou a ter alguns surtos. E o psicólogo de Dolores aconselhou a ela dar uma respirada do show business. E se ausentar por um tempo, dar uma descansada, areja a cabeça. Atendendo então o pedido do psicólogo, Dolores, junto com a banda The Cranberries, cancelou sua agenda de shows. E naquele mesmo ano, ela seguiu o conselho. Se retirou para um descanso. Ela e o marido compraram uma fazenda. A fazenda tinha cerca de 150 acres. Chamava Riversfield. Ficava em Limerick, onde se isolou por quase dois anos. Após esse período de isolamento e de afastamento, The Cranberries se reuniu novamente. Era o ano de 1998. A apresentação foi no Prêmio Nobel da Paz. E lá no Prêmio Nobel, eles foram chamados ao palco pelo grande Phil Collins. Após esse retorno, já lançaram um quarto álbum. O álbum se chamava Buddy the Hatcher. E esse álbum é o álbum que retrata um pouco das dores e do abuso que Dolores sofreu na sua infância em suas letras. E também nesse álbum, ela aborda temas como a sua maternidade. O destaque desse álbum é a canção Just My Imagination. Just My Imagination Just My Imagination Just My Imagination De 2000 até o ano de 2001, The Cranberries fizeram menos shows. Essa quantidade menor de shows não era pelo insucesso da banda não. Era pra poupar um pouco a saúde mental e psicológica de Dolores. Em 22 de outubro de 2001, eles lançaram mais um álbum. O álbum se chamava Wake Up and Smill The Coffee. E nesse álbum, Dolores compôs a música Time Stink Out. Essa música foi uma crítica a Chernobyl e as crianças que nasceram com mutações por conta do acidente nuclear. E todo o lucro dessa canção foi doado e dedicado a entidades que cuidavam dessas crianças. Em meados de 2002, Dolores resolveu fazer mais uma nova pausa. Dessa vez, a pausa foi pra se dedicar mais à sua família. E nessa pausa, ela com seu marido mudou para o Canadá. E foi nessa época que Dolores quis fazer trabalhos extra-artísticos. Digamos assim, um trabalho dentro da normalidade, fora da carreira. Então ela começou a trabalhar de voluntária na escola que seus filhos estudavam. Em 2007, Dolores resolveu lançar um álbum solo. O álbum se chamava Are You Listing? Durante o ano de 2007, Dolores saiu em turnê ao redor do mundo. Passando principalmente por países onde nunca esteve. Como por exemplo, Chile e Brasil. Nessa turnê, ela utilizou o slogan Dolores, a voz do The Cranberry. E nesses shows, ela atraiu milhares de pessoas. Os shows eram intimistas em lugares menores. E ela fez um total de 71 shows nessa turnê. Em 2009, The Cranberries voltou para comemorar o aniversário da banda Aniversário de 20 Anos. E juntos, eles fizeram alguns shows comemorativos. E em 2012, depois de alguns anos sem gravar juntos, lançaram um novo álbum chamado Roses. E a música que se destacou nesse álbum foi a canção Tomorrow. E foi nesse ano que o pai de Dolores faleceu. E aquele abusador da infância da Dolores apareceu no velório do seu pai. E Dolores foi obrigada a dar de frente, a olhar olho a olho para esse abusador. E ele ficou lá no velório, como se nada tivesse acontecido na vida. Dolores entrou numa depressão profunda depois de encontrar esse tal sujeito. E para completar a situação, no ano de 2014, ela se divorciou também do seu marido. E foi nessa época que Dolores foi diagnosticada com um transtorno bipolar. E ela chegou a cancelar shows devido às suas crises. Em 10 de novembro de 2014, Dolores teve um surto dentro de um avião. Durante um voo entre Nova York e Shannon, na Irlanda. Ela foi detida após supostamente agredir uma comissária de bordo. A comissária de bordo foi levada para um hospital, com suspeita de fratura num dos pés. Ao ser abordada por policiais no aeroporto, Dolores teria cuspido e dado cabeçada em um dos oficiais. Nessa época, então, o juiz condenou Dolores a pagar uma pequena fiança. Entendendo que o seu problema era psicológico. Entre 2013 e 2014, Dolores foi contratada para ser uma das juradas do programa The Voice, na Irlanda. Em 2017, Dolores chegou a escrever uma carta de suicídio. Só que, graças a Deus, não concretizou o fato. E no dia 20 de maio de 2017, no Londo Paládio, em Londres, na Inglaterra. Dolores fez sua última apresentação junto com The Cranberries. No dia 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos de idade. Dolores faleceu inesperadamente. Ela estava em Londres, na Inglaterra, para uma sessão de gravações. A polícia de Londres localizou um frasco de fretanil lacrado no quarto da cantora. O que levantou a hipótese de suicídio. Ou também suposta overdose do analgésico. Porém, a causa real da morte, segundo o laudo médico, foi revelado no dia 6 de setembro de 2018. Dolores havia consumido uma quantidade grande de bebida alcoólica. Sofreu uma intoxicação e morreu afogada na banheira do seu quarto. O nível de álcool no corpo da cantora era quatro vezes maior do que o permitido pela lei. Ela foi encontrada morta no hotel por uma camareira. E quando os paramédicos chegaram, tentaram reanimá-la sem sorte. No quarto havia ainda um maço inteiro de cigarro vazio, cinco mini garrafas de bebidas alcoólicas e uma garrafa inteira de champanhe e embalagens de remédios. Entre eles, lorazepam, que tem efeito tranquilizante. Foi realizado um funeral público no dia 21 de janeiro, na igreja San Josep, em Limerick. Onde centenas de fãs da cantora e da banda tiveram a chance de prestar suas últimas homenagens. Pois é, essa é a história de mais uma cantora Dolores, que marcou a história e uma das mais belas vozes da música, aqui no Baú do Rick. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E é importante também você deixar o like aqui no vídeo. Eu quero agradecer a Vintage Vídeo Produções, que prepara e edita todos os vídeos do canal. Eles estão também no Instagram com o arroba Vintage Vídeo Produções. Também quero agradecer ao território da música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Ó, matérias muito fáceis pra você aprender. Vem pra cá, rua Luiz Góes, endereço tá aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo, tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem pra cá! E pra você que gosta de nostalgia, siga o nosso Instagram, arroba Baú do Rick, pra encontrar vídeos, nostalgias, piadas, é bem legal. Te espero por lá, hein? E ó, quero agradecer aos parceiros que estão sempre apoiando o canal do Rick Olavito. Muito obrigado, galera. E você que tá aí do outro lado já sabe, toda segunda-feira, vídeo novo. Como que você sabe? Aperta a campainha pra você não esquecer. 18 horas, estamos na área. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.